Então, eu agradeço a pergunta. A gente está dentro de um processo pré-campanha, pré-eleição, e a gente tem que respeitar o jurídico, a gente tem que respeitar a lei eleitoral, porque é uma ética do nosso dia a dia, do cronograma da pré-campanha. Então, a gente tem fé em Deus que dia 31 é a nossa convenção e a gente tem um bom relacionamento dentro do nosso partido, União Brasil, tem um bom relacionamento com o nosso governador Cláudio Castro. E se Deus quiser a gente virar candidato, que eu tenho certeza que é um desejo do partido ter nós, da nossa região, representando no quadro do partido, pode ter certeza que a gente tem grandes projetos. E o maior projeto que nós temos é o que? Trabalho. O que é trabalho? É coisas que estão paradas no nosso município, na nossa região, do governo federal, que a gente tem que tirar do papel. Não adianta a gente ter projetos mirabolantes e as coisas não sair do papel. Primeiro projeto que a gente tem é trazer emprego, trazer indústria, trazer realizações do governo federal para a nossa região, para a nossa cidade, para nossos distritos, para a nossa região noroeste e para a nossa região do interior. Não pode um hospital de inatividade estar parado, estar sem desenvolvimento. Não pode um hospital de talva estar sem desenvolvimento. Não pode um hospital em paga estar sem desenvolvimento. Nós não somos referência na saúde aqui do noroeste, com o nosso hospital São José do Havaí, mas hoje tem um hospital em Bom Jesus que está crescendo, ajudando muito a nossa região. Mas precisa crescer muito mais, porque gera emprego, salva vidas. Então assim, a nossa região nós conhecemos. Nós somos uma bacia leiteira, nós somos uma pecuária, nós somos um produto de verduras. Se hoje o caminhoneiro e o setor pecuário de agricultura parar dois dias para a capital, para o Brasil, e isso quem produz? É o interior. É o noroeste, é o interior do estado. A sua marca vai ser buscar investimentos do governo federal para criar empregos e oportunidades aqui em Itaperuano. Sem dúvida. E na região noroeste. Sem dúvida. Sem dúvida. Ok.